Ela era sua mãe? Minha mãe, é, minha mãe. Coração, mãe de coração, mãe que nos criou, mãe que não teve toda a estrutura que ela deu para nós como analfabeto, ela deu para a gente em palavra, em conhecimento, porque ela é analfabeto, não teve época, naquela época não tinha estudo, né? Mas a gente se preparamos, estudamos e hoje a gente tem o orgulho de ter ela como mãe da gente. Feliz de comemorar os 113 anos dela? É, a gente, com todo carinho, porque nós ainda como filhos não chegamos lá, né? Porque ela já passando, já enterrou três filhos, o mais velho que o Cassiano, o segundo foi o Hélio, e o segundo foi Tuca, né? Tuca, meus irmãos. Quer dizer, que a força estreia, ela está de pé. E o Uia também, que era desde dentro do quilombo aí, que foi o seu convite, mas nós estamos de pé. Eu queria ser uma casa de farinha, e do ovo farineiro, manjoca, planta de mar, varinha, ser verdadeiro. Eu queria ser manjoca, orandina verdadeira, que ia viver o sono no colo da sua aldeia. E aí? E aí? Rafa! Vocês são pessoas da nossa família, subindo a minha mãe. Está bom, meu querido? Está bom. É subindo a mãe aqui. São pessoas da nossa família. Morante, com os novos. Bota fogo. Quer dizer que antes vocês não tinham o conforto de hoje Mas viviam bem E qual foi a importância da dona Eva Na tua educação, na tua formação Mãe é tudo pra nós Porque ela, o que informava Quer dizer, não roubar, não matar Ter uma vida saudável E isso nós aprendemos Se saísse antigamente Se você encontrasse qualquer velho na rua Se não desse benção Ele vinha cá fazer a queixa Chegar em casa e contar com o cipó de goiaba Ia comer Ela batia em vocês? Tive um dia que, vou contar uma história Você conheceu Canário? Não conheceu Canário? Então a turma que chegaram pra Canário Dizia, nós íamos estudar Então tinha um tato de Chico Monteiro Disse assim, quando você passar por ele Chama-lhe Boi do Mato Eu não sabia Nós crianças, meninos Ele tinha mesmo Ele tinha essa coisa de Boi do Mato Boi do Mato Quando nós chegamos, nós chegamos Olha o Boi do Mato Aí ele falou assim Eu sou o Boi do Mato Aí xingou a gente Aí ele falou assim Ah, tá bom E nós corremos na frente Chegou lá, tinha aquele barimbondo assim Que dava na beira da estrada Nós voraçamos aquele barimbondo Quando ele passou O barimbondo agarrou ele Nós moleque Rapaz, o barimbondo Deu uma coça Ele caiu, rolou no chão Quando chegou em casa Ele passou lá Ele vinha na venda Que Josué Fazer o compro Aí chegou lá Fiquei Chamou a mamãe Mamãe Chegou em casa Nós tomamos banho Eu, minha irmã Como condicionava Ela deixou nós de entrar Porque antigamente não tinha chuveiro Era bacia Botava água ali Na bacia E tomava banho Aí ela disse assim É, tá bom Aí nós entramos pra dentro Depois que ela trancou a porta O que vocês fizeram com o Canaro hoje? Não fizemos nada não, mãe Ele veio aqui e fez queixo de vocês A goiaba já estava no canto É, rapaz Levemos uma surra E fazia vergonha assim A minha avó Que era aqui Quando o nosso pai ou mãe saísse Quando voltar Eu quero achar esse serviço pronto É, então É, a tarefa Desde miudinho Aí a gente Já viemos ali no cabreço Se formemos ali no cabreço E o teu pai? Como é que é? Meu pai, meu pai era É português, né? Meu pai morreu muito Porque meu pai Depois que nós Ficaram na fazenda Com Capos Novos Que Que tomou tudo E a gente ficou separado Nós fomos pagar Aluguel Por quê? Vocês moravam na fazenda E tiraram vocês lá? Tiraram tudo Quem? Aí a gente foi brigado O pessoal que apareceu Tá de Marquês Marquês Moramos algum tempo Um dia Valmir brincando O vento jogou Queimou tudo Aí já ficamos Agora Aí só a América Chegou De lá em cima Deu uma casa Para nós morar Aí moramos Depois Se não agora Não podemos ficar Vamos comprar terra Para nós Amiguel Vamos comprar terra Para nós Vamos ver A vida Compramos isso aqui Compramos de Aristide Fizemos a casa Com a mamãe E a gente Estamos por aí Hoje vem feliz Vem feliz E hoje Um dia especial É Hoje é especial Para nós É dia de É dia de De ter memória 113 anos Com a geração da minha mãe E a gente Estamos felizes De novo Tem nome completo? Marcos A Conceição Oliveira Posso usar tua entrevista Na internet? O dia que você quiser Estamos juntos Estamos juntos Então eu quero que o senhor Depois me conte Essa história da terra De Campos Novos Da terra de Campos Novos Depois eu falo Com o senhor De Campos Novos Qual é o teu apelido? É A gente me chama Queijo Queijo? É Uhu